Não é novidade que os micro-organismos vivos presentes em alguns alimentos são altamente recomendados para o bom funcionamento do nosso corpo. É, os probióticos fazem verdadeiros milagres para a saúde. Ficou com vontade de descobrir mais sobre isso? Eu também. O Sempre Bem conta tudo pra gente agora. Assiste! De uma maneira resumida, nós temos bactérias boas e ruins no nosso intestino. E essas bactérias boas e ruins têm que conviver em equilíbrio para que a gente viva com saúde. Se você diminuir as bactérias boas do seu intestino ou se você aumentar as bactérias ruins, você cria um desequilíbrio entre elas. Esse estado, vamos dizer assim, de desequilíbrio, a gente chama de desbiose. E isso pode estar relacionado com uma série de doenças. Não só do intestino, como também doenças fora do intestino. Por exemplo, se você está acima do peso, se você tem obesidade, você provavelmente vai ter um desequilíbrio das suas bactérias do intestino. Depressão, esquizofrenia, intestino irritável, dor de barriga, diarreia, constipação, são todos fatores relacionados com a alteração do equilíbrio das bactérias intestinais. Os probióticos entram, de uma maneira geral, para corrigir esse desequilíbrio. A gente encontra os probióticos, na verdade, nos alimentos crus, em natura. O ideal é que a gente tenha uma boa ingestão, em média de 400 a 500 gramas por dia. E além de incluir esses legumes e verduras, a ideal é que a gente associe a fonte alimentar para nutrir essas bactérias boas. Essas bactérias boas, no caso os probióticos, eles se alimentam de carboidratos não digeríveis, que são as fibras, as famosas fibras. E a gente encontra facilmente nesses alimentos, como as folhas, que a gente tem o alface, a gente encontra nas brásicas, como o brócolis, a gente encontra nas leguminosas, aqui a gente tem o grão de bico, a gente tem a lentilha, a gente tem o feijão, em frutas como o mamão, o abacate, a maçã. Nós temos a cenoura, uma fonte rica em probiótico também, e também fornece fibra. Nós temos folhas como a rúcula, a selga, o couve. Todas essas fibras, elas trabalham em conjunto com as bactérias, porque elas acabam alimentando essas bactérias. Doutora, agora a palavra da vez é kefi. Explica para a gente tudo sobre ele. O kefi é uma colônia de micro-organismos vivos, no caso, então a gente tem sim que alimentar qualquer tipo de bactéria viva, a gente tem que alimentar ela para sobreviver. É uma produção que normalmente é feita com leite, essa cultura de bactérias vai se alimentar do leite, no caso ela vai consumir todo o açúcar do leite, então até os intolerantes, a lactose, eles podem sim consumir o kefi. E o combusto, que também entrou bastante na moda agora, é outra cultura de micro-organismo, com o mesmo benefício do kefi, que são probióticos, e ele tem uma cultura diferente, e ele é feito de maneira diferente. No caso, ele uniu o benefício do probiótico com o benefício de algum chá, e eles têm adição de açúcar, mas o açúcar também é consumido todo pelo micro-organismo, se for feito da maneira correta. Lembra até um refrigerante, né? Tem gosto de suco de uva, mas tem aquele gás do refrigerante. É uma bebida fermentada, né? Você vê que tem até um pouquinho de gás, então é uma dica muito bacana para quem tem um hábito ruim, para quem consome refrigerante, e os benefícios, independente de que tipo de probiótico seja, se você consumir fonte alimentar, ou se você suplementar, que hoje a gente também tem a facilidade de suplementar os probióticos na forma de sachê, na forma de cápsula, que é bastante seguro, porque não tem risco de contaminação, então, para quem não tem tempo de cuidar do kefir ou do kombucha, eu indico a suplementação e avaliar como profissional a necessidade de continuidade, né? Porque às vezes a pessoa muda os atos alimentares e consegue manter uma boa ingestão de micro-organismo de fonte natural. Hoje os probióticos são considerados alimentos funcionais, né? Mas podem ser utilizados em uma série de situações clínicas, como, por exemplo, para tratar diarreias agudas ou crônicas. Existem probióticos que podem ser utilizados para dor de barriga, para tratar, eventualmente, para facilitar o emagrecimento, para auxiliar no tratamento de intolerâncias alimentares. Existem hoje, em desenvolvimento, probióticos que podem produzir insulina, que podem produzir colicistoquinina, ou seja, uma série de hormônios e substâncias que podem ter efeito farmacológico, entendeu? Então, a gama para a utilização de probióticos é enorme nos dias de hoje.